Música Localizada no norte goiano, Niquelândia é conhecida pela economia voltada para a mineração, a maior produtora de níquel do estado de Goiás. O município tem quase 40 mil habitantes e fica a 367 quilômetros da capital. E foi aqui que aconteceu a sétima edição do Alego Ativa. O evento atendeu cerca de 3 mil pessoas. É uma iniciativa da Assembleia de sair do nosso quadradinho ali e ir para o dia a dia das pessoas, discussão ampla das demandas regionais, então isso tudo é muito importante para nós, para a casa, para as pessoas. Durante o evento, a comunidade teve acesso a serviços jurídicos e de saúde, além de poderem levar mudas de plantas do Cerrado e também cursos oferecidos pelo SESI Senai. São vários parceiros que vão ofertar oftalmologia, parte médica, aferição de pressão, enfim, juntamos todos os parceiros junto com os cursos do SESI Senai para poder estar oferecendo para a população. Cada edição aumenta os parceiros, né? Nós estamos hoje aqui com o Banco do Povo, com o CREMIC, o Banco do Povo trazendo as linhas de microcrédito, né, de financiamento. Tem o SEBRAE que dá capacitação também, os cursos de empreendedorismo e o CREMIC com biopatia e outras atividades também. A Dona Rosa chegou 6 horas da manhã para tirar a segunda via da identidade. Atendimento muito ótimo, as pessoas muito boas, educadas. Já teve gente que preferiu fazer terapia para relaxar. A auriculoterapia é uma terapia da medicina chinesa que trata diversas doenças através de estímulos nos pontos da orelha. Aí a gente trabalha as queixas principais, ela fica uma semana fazendo esse estímulo para melhorar o que ela tem sentido de incômodo. A senhora está gostando? Na audiência pública realizada durante a Lego Atível para escutar as demandas do município, A população apresentou carências na área da saúde e educação. O deputado Júlio Pina, que é o representante aqui da região, disse durante a reunião que destinou duas emendas parlamentares para o município. R$ 700 mil para educação e R$ 50 mil para saúde. A gente enfrenta uma grande dificuldade que vai desde atendimento da saúde a também tirar documentos. Por exemplo, para tirar uma identidade, o morador de Niquelândia tem que ir a Goiânia, Corangatu. Então, assim, às vezes eles não têm condições de se deslocarem para isso. Poder estar próximo do povo, esse é o objeto do nosso presidente, aproximar a Assembleia do povo, do eleitor. Essa foi a última edição do A Lego Atível em 2019. O presidente da casa, o deputado Lissauer Vieira, fez um balanço das edições deste ano e falou das perspectivas para 2020. Chegamos a sétima edição, finalizando o ano de 2019 e eu tenho certeza que em 2020 teremos um ano muito mais produtivo, positivo, porque a cada evento a gente aprende mais e nós conseguimos ir melhorando o programa para atender os municípios.